Essa câmera aqui que eu quero, cara. Essa câmera aqui. Tô falando com ela, Bernardo? Tô falando com ela? Olha só, você que tá vendo esse vídeo. Você clicou nesse vídeo que você quer se admirar. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você tem certeza que você quer se admirar? Você sabe que um cara que é admirado ele, ao mesmo tempo, ele é odiado, né? Você vai causar inveja, vai incomodar. Tem certeza que você quer incomodar? Bom, hoje o vídeo vai ser sério, meu irmão. Hoje o papo é reto e com certeza tudo que eu falar aqui vai te ajudar e vai virar uma chave aí dentro. Mas antes não esquece, deixa teu like, seja recíproco, porque afinal, fala com essa câmera aqui, tá vendo? Cansei dessa, cara. Porque afinal, cara, é uma troca que a gente faz aqui. Eu agrego na tua vida e você só precisa fazer uma coisa que é simples. Clicar no like, se inscrever, que a gente tá com aquela meta usada, né, Luiz? Dois milhões? Em seis horas, que dá tranquilo, tá? E depende só de vocês, então deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar, porque isso aqui é uma conversa, cara. Eu preciso saber se vocês estão gostando. Então, gostou do vídeo? Pô, comenta. Porque eu leio todos, eu dou coraçãozinho em todos, eu sou empenhado, cara. Não é equipe não, já falei isso. Não é equipe, sou eu. É o Fê, vendo teu comentário. Óbvio, né, não dá pra responder todos, mas eu sempre tô lendo e vendo a opinião de vocês, vendo se vocês estão gostando, da qualidade do conteúdo. Então, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que eu gosto muito de fazer também e eu quero muito saber o que vocês estão achando. Agora que eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, vou pro vídeo. Bom, eu fiz essa pergunta no começo do vídeo pra você por um simples motivo e eu quero te contar uma história pra explicar o motivo. Quando eu tinha começado esse trabalho aqui, esse trampo na internet, que hoje é a minha empresa, é a minha vida, é a minha paixão, eu não trabalho mais. Eu simplesmente, cara, ensino o que eu amo. Estudar o que eu amo, praticar é o Fê. Comunicação é o Fê. Eu não me imagino fazendo outra coisa, rapaziada. Eu sou apaixonado por isso. E eu tô na minha constante evolução, sou um cara novo ainda e sou apaixonado por isso. E quando eu comecei esse trampo aqui, eu tive uma conversa com meu pai e eu falei pra ele pai, eu realmente acertei agora. Eu acho que eu acertei, pai. É isso que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer uma empresa, eu vou criar algo grande. E ele olhou pra mim e falou assim, filho, você tá preparado pra isso? E eu falei, lógico que eu tô preparado. Ganhar dinheiro com o que eu amo, ajudar as pessoas consequentemente, ser famoso, ter números, seguidores, é óbvio que eu tô preparado. Ele falou, filho, não é isso não. Você tá preparado pra inveja e pras pessoas que você vai incomodar? Você tá preparado pra brilhar? E na época é óbvio que eu respondi pra ele, lógico que eu tô, pai. Eu não ligo, foda-se. Mas hoje eu entendo por que que meu pai tinha me falado isso. Realmente hoje, cara, ser admirado é uma coisa que vem muitos males junto com esse atributo, junto com esse objetivo. Porque é simples. A inveja, que é uma coisa que muitos chamam de inveja, eu chamo de sistema, mecanismo de segurança do ser humano. É um mecanismo de defesa. É muito normal as pessoas sentirem algo negativo de uma pessoa que tá fazendo alguma coisa que ela gostaria de fazer, mas não tem coragem. Tem muita gente que comenta e fala que não acredita nos vídeos práticos. Ou tem muita gente que eu aposto que na sua vida, o primeiro sucesso que você mostrou pra essa pessoa, a pessoa já tentou te desmotivar. Até de forma sutil, cara. Porque é sutil. Quando você fala um sucesso, uma vitória, tanto que os caras falam, né? Você quer testar uma amizade verdadeira? Fala algum sucesso. Se a pessoa, se teu parceiro, seu amigo reagir super bem, ele realmente gosta de você. Ele realmente quer o teu sucesso. E isso é muito raro hoje em dia. A maioria das pessoas, quando você conta algo bom, que a sua vida tá dando certo, que tá tudo dando certo, a pessoa tem um certo tipo de pé atrás e por um único motivo óbvio. A inveja, ela surge por um motivo muito óbvio. Quando o outro está ganhando, a pessoa sente que está atrasada. Ela sente que tá ficando pra trás. E isso incomoda demais. Incomoda muito você ver alguém que saiu do mesmo lugar que você, tendo mais sucesso que você. Então é muito comum, quando você começa a ser bom em algo, é muito comum as pessoas começarem a te admirar e outras pessoas começarem a te invejar, te desmotivar. Tentar te impedir de vencer pra ela não se sentir menos merda. Ninguém quer se sentir merda. Só que aí eu vejo com... eu entro com outra mentalidade aqui pra vocês. Me fala nos comentários se você encontrar uma explicação. Me fala nos comentários se realmente faz sentido viver uma vida que a gente tem um ticket só, uma passagem só, a gente não sabe o que vem depois. Se faz sentido a gente não brilhar e não usar o máximo do nosso potencial nessa vida que a gente tem a oportunidade de fazer. Me fala se faz sentido não usar o seu máximo de potencial. Desculpa, se você acha que você não tem que ser o máximo nessa vida e nessa terra, esse canal não é pra você com toda certeza. Aqui eu quero homens que realmente estejam dispostos a evoluir, a realmente querer crescer. E aí vem o contraponto. Você não pode nunca, jamais ter medo de ser admirado, ter medo de brilhar. Livra essa porra de você. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muito cara que tá me assistindo agora que ainda tá preso em julgamento com medo de ter sucesso, com medo de ser rico porque o amigo vai falar que ele é boy. Porque a família vai pedir dinheiro ou vai desmotivar ele falando que o que ele tá fazendo não é bom pra ele. Meu irmão, o que eu vou te falar agora, eu vou ser homem, cara. Eu quero que você anote isso na sua testa. A partir do momento que você faz 18 anos e você é um homem adulto a tua jornada, a tua vida é de sua única responsabilidade. Você precisa entender pra onde você quer ir e você precisa ir pro lado que você quer não pro lado que os outros falam. Você precisa caminhar e trilhar o teu caminho e esse caminho ele é muito solitário ele sempre foi solitário. Mas essa é a vida e a jornada do homem pra chegar no seu pico de amadurecimento. Aquele cara que sai do ninho, isso é a natureza ela mostra como é a vida. Você sai do ninho e vai enfrentar o mundo em busca do seu sucesso, em busca do seu propósito, em busca do seu objetivo pra consequentemente você ser admirado. E esse é o ponto. Hoje muita gente quer ser admirada porque quer a sensação das pessoas validando ela. E isso é um erro e um tiro no pé absurdo. Nunca, jamais queira a fama do processo se apaixone pela porra do processo Muita gente me pergunta, Fê, como que eu posso ter mais status na minha vida? Como que eu faço as pessoas me respeitarem mais? Como eu faço pra ser mais um líder? Como eu faço pra ser admirado? E eu sempre falo uma coisa, você mesmo se admira, irmão? Você se respeita? Você cumpre com o que você combinou pra si mesmo? Você lidera os próprios setores da sua própria vida? Não tem como você liderar alguém se você não der o exemplo. Infelizmente esse é o mundo, nas maiores empresas é assim, o dono é o primeiro que sai, o último que... o primeiro que chega, o último que vai embora. É sempre assim, deve ser assim. Se você quer ser admirado, para de querer pelos outros e começa a querer pra agregar os outros e agregar o seu ser. Eu vou ser bom nessa porra aqui. E a minha função nesse mundo que eu vou ser boa vai inspirar outras pessoas. Então coloca na sua cabeça, não há nada de positivo em não brilhar, em não ter carisma autenticidade e fazer o que você quer fazer não tem nada de positivo em não ser o melhor nessa terra. Então você tem que ser bom, fazer o que você é apaixonado, fazer o que você ama ficar bom nessa porra, não pelos outros e sim por você. E quando você ficar bom, você vai começar a inspirar e ajudar outras pessoas. E aí sim, irmão, o seu conhecimento, a sua função, o seu papel, o seu propósito nesse mundo faz sentido para os outros, ajudam os outros. Parabéns. Você se tornou um cara muito admirado. Hoje as pessoas me admiram por causa do meu trabalho, por causa da minha comunicação, por causa dos meus vídeos, do meu trampo, que ajudam outras pessoas. E outras pessoas. as pessoas estão lá, me agradecendo por isso. E não porque eu quero me achar nem nada, e sim porque eu trabalhei pra isso. Quando você chega num estado de admiração que os outros começam a te admirar, você não pode sair voando e inflar teu ego e se achar superior. Não, você tem sempre que ir aprendendo, manter a humildade, manter o pé no chão e entender que essa admiração só tá vindo porque você trabalhou, se desenvolveu, fez com você mesmo e inspirou outras pessoas. Então antes de querer ser admirado, irmão, lembra? Por que você quer isso? Você hoje quer isso na sua vida pra ter validação, aprovação dos outros? Ou você realmente quer ser admirado porque você quer fazer um trabalho incrível? Você quer somar pras pessoas? Você quer somar pro mundo? Você realmente quer trabalhar o teu corpo, o teu conhecimento, a tua cabeça, ficar bom de verdade? Que os outros olharem pra você e falarem, caralho, irmão, você é um baita homem, foda. Parabéns por isso. Você me inspira a ser melhor. Esse é o ponto. Não tente convencer ninguém da sua filosofia de vida ou do jeito que você quer levar a vida. Faça o melhor pra você, que consequentemente as pessoas vão te admirar. E óbvio que as pessoas que são mais admiradas em todo mundo dominam o dom da comunicação. Pra você ser admirado e respeitado pelas pessoas, você precisa começar melhorando a tua comunicação. Melhorando o teu carisma, lapidando o teu carisma, entendendo como você pode se comunicar pra passar a sua mensagem e a sua mensagem ser bem aceita. E você conseguir ajudar outras pessoas. Não adianta, você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não ter comunicação pra passar essa mensagem e ajudar o outro, você nunca vai ter admiração. Por isso agora eu te convido, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te avisar que o jogador caro, o melhor treinamento, primeira escola de comunicação masculina do Brasil, está aberto. E você tem uma chance de entrar nesse treinamento. Clique no primeiro link da descrição e faça parte desse aplicativo que já está gigantesco. A gente ajuda homem toda quarta-feira fazendo live, Luiz. Uma escola com aulas de comunicação pra você realmente se tornar esse cara diferenciado. Um cara que tem um diferencial. Um cara que realmente cresce na vida. O objetivo do jogador caro sempre foi lapidar a sua comunicação masculina pra você ser respeitado pelos outros homens e desejado pelas mulheres. E essa abundância de mulheres, de amigos, de networking, vai fazer por consequência você ter mais oportunidades e mais dinheiro no geral. Então é um treinamento hoje de desenvolvimento masculino. Já passou da fase de sedução faz tempo. Tá aberto, a gente não sabe quando a gente vai abrir de novo, então aproveita essa chance. Tamo junto demais, vamos dominar o jogo e... é isso. Valeu. Tchau. Tchau.